A quarta rodada da fase de grupos da Libertadores 2022 chegou ao fim. E bom, o Palmeiras, como já era esperado, se isola ainda mais na liderança com 12 pontos em 4 partidas. Ou seja, fizeram 4 vitórias. Eles estão no grupo mais fraco, na minha opinião, da Libertadores, e conquistaram mais uma goleada, chegando a 18 gols de saldo em 4 partidas. São 20 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Líder do grupo A e líder em geral, o Palmeiras se isola e muito provavelmente vai jogar com todas as vantagens em casa. A única forma agora do Flamengo passar o Palmeiras seria numa eventual derrota do Palmeiras para o Maimelec, que é talvez o adversário mais forte do grupo do Palmeiras, e o Flamengo ganhar todos os jogos agora. Assim, o Flamengo terminaria 1 ponto na frente do Palmeiras, independendo do saldo de gols. Mas, para o Flamengo, nosso time do coração aqui do Papo de Urubu, a gente ainda tem um outro problema, que não chega a ser lá um grande problema. Nos classificamos com 10 pontos através do empate com o Tadieres na Argentina. Mas esse empate nos custou um pequeno detalhe também. O Estudiantes da Argentina, que lidera o grupo C, passou o Flamengo no ranking geral. Agora o Estudiantes é o segundo logo atrás do Palmeiras por conta de 1 de saldo. Eles têm 10 pontos assim como o Flamengo, mas estão na nossa frente por causa desse único golzinho. Ainda tem duas rodadas para a gente passar na frente deles. E por que eu estou falando da tabela geral? Pode ser que a gente nem enfrente o Palmeiras ou o Estudiantes depois do sorteio. Mas se a gente acabar enfrentando, eventualmente, o Palmeiras ou o Estudiantes, em umas quartas de final ou em uma semifinal, o jogo de volta é decidido na casa de quem fez a melhor campanha. Ou seja, por isso é importante nós fazermos a melhor campanha. Hoje, quem tem a melhor campanha é o Palmeiras, depois do Estudiantes e a terceira é a do Flamengo. Então, se a gente cruzar com eles o jogo de volta, muita gente não liga para isso. Decidir em casa ou decidir fora. Agora, eu particularmente prefiro decidir em casa. Por isso que eu digo que é uma desvantagem. Mas para quem discorda, não faz a menor diferença. Comenta aqui o que você prefere, decidir em casa ou decidir fora. E vamos para o próximo tópico. No grupo B, o Atlético Paranaense, que tomou uma goleada de 5, 5-1 do Strongers, agora é o lanterna do grupo. E periga não ir nem para a Sul-Americana, se continuar assim. Agora, a gente tem também o Atlético, que está liderando o grupo D. E tem 8 pontos, enquanto o terceiro colocado é o Independiente, com 5 pontos. Então, olha, o Atlético também ainda não está classificado, tá? Ele corre o risco do terceiro passar ele. Agora, quem já está praticamente eliminado, só vai cumprir a tabela, é o América Mineiro, que está neste mesmo grupo D. E só soou um ponto até agora, que foi no empate justamente contra o Atlético Mineiro. Para o América Mineiro conseguir se classificar para a Sul-Americana, ele precisa de duas vitórias e de que o Independiente perca os dois jogos. Então, fica complicado, né? O Independiente, no caso, é o Independiente Del Valle, tá? Só para ficar restrado aqui. O Corinthians lidera o grupo E com 7 pontos e ainda não está matematicamente classificado também, tendo em vista que o Deportivo Cali tem 5 pontos, está em terceiro. E o Always Ready tem 4 pontos, em quarto. Então, até mesmo o último colocado desse grupo pode fechar em primeiro. Tá embolado o grupo. O Corinthians com 7, o Bocajura com 6, o Deportivo Cali com 5 e o Always Ready com 4. Um pontinho vai separando a cada colocação dentro desse grupo. River Plate disparou e está classificado no grupo F com 10 pontos. O Fortaleza é o terceiro colocado. Empatou com o River Plate em 1x1 e tem 4 pontinhos ao Fortaleza. Podendo ainda, com duas rodadas, passar o Colo-Colo, que é o segundo colocado com 7. Será que o Fortaleza classifica? Comenta aqui o que vocês acham. No grupo do Flamengo, nós nos classificamos porque a Universidade Católica empatou com o Sporting Cristal. Então, fica a seguinte organização no grupo do Flamengo. Nós estamos com 10 pontos e o Tajeres com 7. Muito provavelmente, os dois clubes que irão se classificar. O Universidade Católica tem 4 pontos e ainda pode alcançar o Flamengo. Mas, é muito difícil eles conseguirem terminar em primeiro nesse grupo. O Flamengo já está classificado. E o Flamengo enfrenta na próxima rodada, terça-feira, dia 17 de maio, a Universidade Católica, no Maracanã. Lembrando que dos 10 pontos do Flamengo, 7 foram conquistados fora de casa. Nós já jogamos todas as partidas fora de casa e agora a gente fecha em casa, contra o Sporting Cristal e antes contra a Católica. E aí, o que vocês acham? Vamos cravar mais 6 pontinhos e fechar com os 16 dos 18 possíveis? Como vocês estão confiantes no trabalho do Paulo Souza? Vocês acham que no meio do caminho vai pintar um JJ por aí? O assunto da semana, inclusive das lives aqui do Papo de Urbu, às 7 da noite, tem sido a confusão que o JJ tem aprontado nos bastidores. Comenta aqui com a gente o que vocês acham dessa situação também do JJ. Cola lá na live para a gente debater sobre os assuntos do dia. E é isso, o Papo está dado, saudações brunegas e fogos. Até a próxima rodada!